Bom rapazadinha, começando mais um vídeo aqui na Rau019, certo? E hoje a gente vai tá fazendo o que, Vini? Não sei. Eu que não sei, eu que não sei. E aí você fala isso pra mim? É, eu tenho que saber, ué. Eu tenho que falar. Aí, ó, tá aqui, mano. É, entendeu, mano? Entendi, malandro. E aí, como vai ser? Vamos fazer uma brincadeira? Qual mais? Não sei. Quem leva a você? Eu já tinha esquecido. Deixa eu começar. Galera, deixa eu falar pra vocês. Os vídeos não tá saindo no canal da Rau019. Óbvio, porque o canal tá... Porque o povo não tá trampando. Vai, terminei. É, é, é. Ó, verdade, a Jess tá sumindo do YouTube, né, Vini? Aí, gente. É. Galera, o canal da Rau019 levou um strike de sete dias. Sete dias sem postar vídeo lá. Por isso que a gente tá postando agora no canal do Vini Polo. Acho que falta dois ou três. Então é assim, galera. Agora, quando o canal da Rau019 voltar, vai ter vídeo lá e vai ter vídeo aqui. E antes disso, a gente, eu vou mandar o menino puxar esse vídeo aqui pra gente conversar aqui com a galera. Porque só saiu sete vídeos lá no canal do Vini Polo e por quê? Em sete dias. Não, mas é um vídeo por dia, é? É isso. Mas nem precisa de vocês aqui, então. É, tá bom. Quer ideia? Só o Vini puxa dez? É. Dez em um dia. Que isso é foda, né? Quem que só vai ir embora, menino? Agora. Como é seu? Agora, meu Deus. Eu acho... Papo de conteúdo, 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 que eu tô vendo... Essa lindinha aqui. Serve pra nada? Não. No YouTube, ela não tá puxando muito vídeo. Quem tem mais três, volta pra casa. Vamos lá. Então vai, vou começar pela tia. Eu vou sair de ser eu. É, tinha que ser de lá, ó. Calma aí, calma aí. Tia, quem que você mandaria embora da house hoje? Hoje? Eu mandaria, eu sei. A gente não tô de alguma coisa. Tá, volta em mim, certo? E você, Petinho? Mano, é difícil. O Ed tá com medo, não é? Tá falando na verdade? Tia, Anny. É verdade? É verdade, você voltou em mim. Ah, não. Na verdade, eu mandaria embora... Acho que o Gabriel. Se ele tá fugitivo. Tá longe, se der três, volta, dá longe pra casa. Vai, Petinho. Quem que você mandaria embora da house hoje? A Índia. Oxê. Por quê? Por quê? Não, não sei. Eu acho que a gente tinha que falar por que a gente queria mandar embora. Não, não, você fala assim, não, beleza, então. Você fala por quê? É o menor. O menor. Por que o menor? Porque eu acho que você não tá trabalhando muito. Ô, Lucas. Eu acho. É? Tá, eu tinha que competir, se ela não mandaria embora. O quê? Eu ia falar o menor, mas já que você durou a boca... Ele quer mandar eu embora. Porque ela não sabe o que ele quer chegar. Eu mandaria a Duda e a Julia embora. O quê Duda? A Duda lá e a Duda e essa aqui, essa Julia. O que eu falei pra elas postar um vídeo, gravar um vídeo por dia, o YouTube, e elas não tá conseguindo. Consegue fazer tudo, mas não consegue fazer o que eu pedir. Consegue fazer tudo que os outros pedem, mas não consegue fazer o que eu pedir. Ela só dá risada, ela, né? Ela é engraçadinha. Fala pra ela, tia. Odor. Odor. Tem que é o curso igual, né? Ô, Gude, é o curso. Vai pra Dess. Eu sei, Dess. Deixa eu ver. Dá até a vez. Dá até a vez. Pra mim, pra Índia. Pra mostrar aqui. Quem? Pra Índia. Meu voto vai pra Índia. Ela pega sua maldia, que cheio da sua hora já. Não, depois de três, vota. Ei! Ela tá com dois. Ela tá com dois. Faz, faz, faz. Não, mentira. Eu vou votar... Não sei. Foi um só, eu tirei meu. É eu votar no Enzo, que o Enzo tá muito parado. Ele tá parado, ô, Gude. Tá pra ser, você tá ganhando de estátua aí. Mas não é um voto crítico, é pra ele reagir. Ô, Pé, se eu tô parado, meu Deus. Tem gente aí na casa que tá em estátua. O voto da Jéssica vai embora. Não, não é. Quem vai acordar na casa é o Enzo, velho. Hoje eu já acordou uma hora e meia da tarde. Mas a gente acordou uma e meia longe, tia. Hoje eu meia e meia, fiz mais que muita gente que tá aqui que acordou na hora e da manhã. O que você fez hoje? Eita! Gravei réus. Interagindo no YouTube. Gravei kawaii. Gravei kawaii. Se o cara tá interagindo no YouTube, não é mais ou menos. Ei, se você tá interagindo no YouTube, sendo que não é você que tá puxando o vídeo, então você não tá fazendo porra nenhuma ainda. Vou puxar o meu YouTube. Não, isso aí é falta de respeito. Todo mundo aqui de vocês é falta de respeito. Você não conseguiu gravar um vídeo com o pessoal. Olha só, gravei kawaii também. Só gravei uns 10 ainda, mas gravei kawaii. Dois, três. Três. Você fez muito coisa hoje. Vai dar tempo. Eu tô impressionado com você. Hoje você se desenvolveu muito. Vai, próximo. Tá, vamos pra Índia. Tô preparada não, pede. Poxi. Vai. Tem algum dentista aqui pra dar um dentista? Manda um eixo. Eu mando um eixo. Manda um eixo. Ei, que eu ia estar com dois. Eu ia estar com dois, né? Minha justificativa é que eu quero que ele vá embora. Pronto. Oxi. Só porque você não vai ficar lá. E o Seja? Tá, eu votaria no menor. Por quê? Eu votaria no menor. Sabe o que tá acontecendo? Ela tá vendo que tá com dois, três votos e tá querendo votar um voto. Dois votos. Mas esse um voto aqui vale por dez, porque porra. Quem que você vai fazer o Vini? O Vini, porra. Não, não vale não, porque eu pedi pra vocês fazer o Vini. Não, mas... Então tá, o porquê que você me mandou ele embora? Eu votaria no menor, porque o menor ele grava dez kawaii, tipo assim, pra ele, né? Acho que o tempo já acabou e ele grava o kawaii muito repetitivo. Mas o Vini, calma, chefe. É, 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 é o que você acha? E é isso? É, é o seu ponto de vista. Tá. Vou analisar todos os fatos. Se for analisar todos os fatos, falta eu pensar. Dali minha cozinheira, é mancada mandar embora a cozinheira, né? Que é, né, tá louco? Tá louco, tá louco. Tá. Não tá, Galu. Aí tem... Rapaz, ó, é meu parceirão, quase, da hora. Só que, tipo assim, eu mandaria o Eric embora, porque se for analisar todos os fatos, eu não vejo muita... Tá ligado? Mano, mas eu sei se parece... Parece, às vezes. O porquê foi esse? Então, eu vou botar em mim, Eric. Eu vou botar em mim, Eric. Então você mandaria o Eric embora e ele não tá fazendo nada? É, né? Tá certo, vai, vamos ser triste. Não, calma aí, eu quero saber porquê que ela botaria em mim. Tá bom, chefe, vai, é você. Eu fiquei curioso. Vai, chefe. Quem? Ó, você quer que eu fale o que eu fiz hoje? Você quer que eu fale o que eu fiz hoje? Vai, você perdeu. Gravei três réus hoje. Gravei quatro kawaii. Editei vídeo pra YouTube, enfim. Então, esse vídeo aqui... Os sete... Eu só vejo que vocês falam até editando e foi eu. Tá bom, escuta. Ó. Escuta. A pessoa... Não, eu só vejo o nenê editando o vídeo e não vejo nenhum vídeo saído. Ele só fica... Olha esse vídeo que eu editei. Mas o vídeo é muito feio. Tá bom, ouvir? Agora escuta aqui. Os sete vídeos de YouTube que tá aí... Seis. Seis não. É, seis foi eu que gravei. Não, mentira. Um foi o pente e cinco. Então não tem sete, porque ele gravou um. Cadê, eu vou cantar. Mas você se tem? Não, eu gravei dois. Você gravou dois, eu gravei um. Você gravou quatro. Então não tem sete. Então não tem sete. Ele gravou quatro, mas três. Tá bom, gente. Fala lá, com isso. Tá bom, gente. Vocês ficaram com a doente às quatro. Depois você vai discutir isso. Vai. O Eric por questão disso também. Mochê. O que é isso? De trampo, por questão. Eu não vejo muito o Eric gravando pra YouTube nem nada. Só o Calai. Ah, só o Calai. Acabei de falar. Ah, essa parada do Michel tem que soltar o vídeo também, tá? Eu sei, do cara. Eu ficaria na dúvida, hein? Eu sou o menor e o Eric, mas tipo assim, não, eu gosto muito dos dois, nada contra, isso aí não é uma crítica não. Mas se você acha que tá no mesmo nível, tipo, só o Calai, entendeu? Mas... E você não puxa nem o Calai? Eu puxo sim. A Duda puxa assim. Ela puxa assim. Ela puxa assim. Ela puxa assim. Menor é, você decide, não sabe? Não. Menor é. Menor é. Não, sim, você tá certo, mas é só por isso mesmo. E você, eu mandava aqui. Ah, rapaziada, eu não... Eu vejo todo mundo fazendo um pouco, então eu não sei quem que... Esse pessoal... Não, tem que mandar o pessoal me derrubar, isso aí é quem ainda. Não, mas o pessoal me derrubar. Tem que ter, tem que ter, não tem palavra, tem que ter pra pra um. Entendeu? 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 Entendeu não. Bota lá. Bota a Blasca. Se for nessa, eu vou dar uma crítica consultiva pro menor, que eu acho que ele tá focando muito só no Instagram dele, ele não tá movimentando, tá tipo dois dias já sem postar nada, o menor, então eu acho que... Eu acho que eu vou dar um tempo desse vídeo, depois desse vídeo eu vou fazer minha rala, vai embora a pé desse jeito aí, mas for aí só, a crítica consultiva, né? Tá, e o cheiro? Obrigado pelo voto. Fala, mano, o terceiro vídeo do menor ele já foi aloprado, já foi aloprado no meu primeiro vídeo, imagina o resto. Vamos lá, ó, Índia Menor Eric, é, Índia Menor Eric, tipo assim, eles tão ainda aprendendo, né, o que se fala, quem teve a oportunidade de levar pro canal aqui foi Júlia, Duda, Enzo, Gabriel, só, né, Duda, esses três, quatro? É, quatro. Então os meninos aqui gravam o kawaii, beleza, a partir de oito eu vou ter que fazer. Certo. Entendeu? No YouTube, você fala? No YouTube, tem que fazer tudo. O Vini veio falando com o Bruno Campos, brinca, zoa, faz, então tem que fazer tudo, entendeu? Acho que já passou o tempo já, então dá pra entender isso aí. Agora assim... Não tô cheio dele não, menino. Então assim, os três aqui não teve oportunidade, tipo essa aqui que fala que é time, não tem nada de time daqui. É porque eu gaguejo, joguei, eu não senti assim. Ih, não tem jeito, você vai ter que gravar nenhum dia. Você vai ter que gravar nenhum dia. Você vai ter que gravar o vídeo pra cá, desde que eu joguei, por exemplo, eu dou uma ideia. Desde que ela chegou a puxar a mesma coisa, tia. Não, ela... O quê? Mesma coisa, você gagueja, você sempre gaguejou. É, porque tem algum TDAH problema. O quê que tem que gaguejar com o TDAH? Não, mas eu vou falar, ultimamente eu fiquei muito desfocada, muito preguiçosa, mas eu tava puxando bastante vídeo. A tia é prova, né tia? Vou fazer. Já viu contosinho no canal da Rádio. Ah, eu tenho que contar, mas eu também... Não chega a 10. Não, foi sim. Não chega a 10. Não, ultimamente você tá muito preguiçosa. Ô tia, você tá preguiçosa. Você não tá mais puxando o Instagram de manhã ou bom dia. Você não tá ligando mais. Agora é só boa tarde, tá? Eu não vejo você agora. Tá feio o negócio. Agora o Instagram virou rotina, uns stories por dia. Viu rotina. Tá feio. Não, hoje eu tenho que falar bastante. Tá, mas virou rotina, porque é onde eu falei. E olha que eles tinham deixado na sua mão esse negócio do Instagram. Era pra você tá bem animada. Aí se alguém fosse pra casa agora. Quem ia ser burro? Burro não, aqui ia ser chato, né? Eu ou a pessoa que ia embora? Hã? Você? O pessoal todo dia tá falando de mandar embora. Vocês não tão afeitando, tem que mandar alguém embora desse jeito, né? Aí se fosse embora, e aí? Hum? Se fosse o Gabriel embora. Mesmo que ele tá fazendo trama, se fosse ele que fosse embora. Tá engraçado, né? Tá engraçado, né, Duda? Não. Porque Duda tava lá dentro do quarto, ontem lá. Ela e quem tava? Aliás, foi você, né? Não. Foi a Índia. O que? Querendo ver o Pinto e não sei o que. Cadê o Pinto? Não, foi a Ju. O Pinto queria ver. O Pinto queria ver. O Pinto queria ver. Ih, não. Ai, a Ju. Ai, a Ju. Ai, na hora que eu falei, a gente vai pegar. Mas por que não dá a boca, não? Mas por que não dá a boca, não? Mas por que não dá a boca, não? Não, mas por que não dá a boca. Bateu tudo. Não, mas por que não dá a boca. Bateu tudo. Bateu tudo. Para, machuca. Não, mas agora, vamos fazer um negócio, vai. Já que tipo, o Vini tá falando sobre eu e a Ju, que realmente a gente não tá gostando. É o YouTube. Só o Gabriel, todo dia. Ele tá puxando a boca. E aí, caso vai, por exemplo, amanhã, eu não puxo. Ai, você pode mandar eu ir embora. Ai, disperse a gente. Ela tava falando hoje que iria embora ela. Todo dia a gente ia postar um vídeo. Puxar um vídeo e puxar. Cê acha disso? É o que? Eu tô pedindo puxar um vídeo pro YouTube. Ideias que ela lá já era. Tanto tá feito. Não, mas eu, ó. Pode ir lá no vlog. Eu puxo mais de 10, não vai. Eu vou fazer melhor. Vou fazer melhor. Não. Tá vendo? A partir de hoje, quem não gravar pra mim é um vídeo. Todo mundo tá aqui. Não gravar um vídeo. No outro dia, vocês pegam as coisas, pode ir embora. Eu não vou precisar nem mais falar. Tá. Entendeu? Ah, não sei gravar vídeo. Pergunta alguém que sabe. Pede ajuda. Ah, não é tanto vídeo não. Você também. Quer ir embora? Eu quero. Quer ir embora? Não. Eu quero férias. É. Principalmente o Ez. É. 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 Tô ouvindo. Por isso que ele... Só quer saber de comer as nefetas. É. É. Eu tô ligado nisso daí já. É. 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 Tá muito sanguinho. Eu vou fazer a passagem dele logo. Eu vou fazer a passagem dele logo, apostadinho. Eu vou mostrar sim, apostadinho. É isso. E o Nenê? Quem acha que tem que mandar o Nenê embora? Não, 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 Nenê. Não, Nenê. Nenê gravam. Não, é o que é o Nenê gravam. Nenê gravam. Ah, o Nenê não me fez só. Se ele for nesse vídeo, você já vê as edições dele quando ele edita? Os vídeos que ele puxa, ele tudo edita, ele não deixa ninguém editar. René, você pode ficar em casa, até que seja um domingo e você não veio. Ele falou que ia vir hoje, né? Você tá amostradinho, você vai ficar em casa. Mas você que fala com ele, não era pra ele tá aqui já? Oi? Não era pra ele tá vindo? Eu acho que ele vai vir hoje. Não, eu tô ouvindo as histórias dele, né? Ele veio hoje amanhã, eu acho. Não, ele tá vindo todo dia, todo dia ele tá chegando aqui. Pessoal, se faz assim, sai a hora que quer. Pessoal, René, se você não chegar hoje até as meia-noite, você pode passar na semana na sua casa. Pessoal, sai a hora que quer. Olha o meu domingo que o pessoal tem, gente. Sai a hora que quer, volta a hora que quer, faz o que quer, mas não faz o que tem que fazer. Por quê? Comenta aí, galera. Quem tem que mandar embora da casa? Vai dar menor do da Lima. Não, quer mais meu nome vai ter que ir, passar a semana em casa. E essa é o que eu vou falar? Não, eu aposto aí que a gente só vou. Eu não vou falar nem em cima. Oxe, eu já falei pra eles me mandar embora. Ô, a mãe nunca vai embora daqui, tá doida? É isso, galera. Se for o vídeo aí, vamos ver a Índia encerrando, né? É isso, rapaziada. Curte, comenta, compartilha. Deem mais ideias de vídeo pra gente poder tá fazendo pra vocês. E ela cabe essa, né? Como que é isso? Se você tá falando, eu termino o vídeo aí. Eu acabei de fazer. Ah, então eu fiquei no seu canto. Vai, Gabriel. É isso, rapaziada. Se for mais um vídeo. É isso, rapaziada. Se for mais um vídeo pro canal. Se curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Ative as notificações. Deixe no comentário o que vocês acham aí. Quem tem que ir pra casa, quem tem que melhorar. E é isso. Boa, rapaziada. Esse é mais um vídeo da House... 019! Parabéns!